Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa, esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu resisti o ano inteiro, cliquei na minha, vendo você na primeira vila, de mini saia e sem calcinha, deixei de agir como um profissional no exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento. Já te expliquei, alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa luna implora, pra levar pau, te vendo assim de joelho, já os meus pés tem de me chateca, impossível eu dialogar, com você falando assim de boca cheia, meu corpo não foi o primeiro, estou sim. E aí